Dedos que digitam, ajeitam os cabelos e apontam o que elas querem Até nas mãos as mulheres trazem graça e beleza Nesse salão de beleza o cuidado e a delicadeza são essenciais na hora de pintar as unhas das clientes Os serviços são os mais variados possíveis e para as ocasiões mais especiais A Thalita por exemplo está viajando com a família para fora daqui de Salvador E aí está pintando a unha de uma cor mais escura Já a Bárbara queria fazer algo diferente, né Bárbara? Aham Eu fiz uma francesinha diferente, quis dar uma variada Como é que está ela aqui? Com preto fosco e com brilho na ponta Preto fosco é? Esse é diferente mesmo, né Bárbara? Aham, com certeza E o brilhozinho aqui na parte de cima, né? Aham Gostou? Gostei Era o resultado que você queria ver? Realmente para ficar diferente, não ficar todo dia a mesma coisa Estamos usando muito vermelho tomate, o arco pique, né? Que está em auge, o pessoal sempre gosta de usar, o cinza e o dourado prateado Voltou com tudo, pode usar, botar a francesinha branquinha, jogar um prateado Ou usar também um vermelho e jogar um prateado também na pontinha pra francesinha Fica perfeito Para quem gosta das novidades, uma loja de produtos de beleza como essa é um lugar encantado Os esmaltes são de todos os tipos e com todos os efeitos, não é isso, Carla? Com certeza A mais novidade no momento está sendo os esmaltes craquelados Que ao passar por cima de uma camada de esmalte, ele pode se quebrar ou ficar com esse efeito de rachado O outro é a linha Isabelle Fontana, que tem efeito glitter, né? Dá sempre um brilho por cima do esmalte, como o meu Entendi Entendeu? E tem o efeito também com glitter, que é de acordo com o signo da pessoa De acordo com câncer, ares, capricórnio, aí cada esmalte Aqui, né? Exatamente, cada esmalte tem a cor do seu signo Exatamente, cada esmalte tem a cor do seu signo Exatamente, cada esmalte tem a cor do seu signo Exatamente, cada esmalte tem a cor do seu signo Exatamente, cada esmalte tem a cor do seu signo Exatamente, cada esmalte tem a cor do seu signo Exatamente, cada esmalte tem a cor do seu signo A CIDADE NO BRASIL